Já fui boníssimo. Será que o que é elétrico? É. Meu Deus. Por isso que a arrancada é deletron. Ah, tem um garfinho. Por isso que eu... Ah, não, mas daí... Ah, vou fazer diferente. Vou pegar aquele manipulador telescópico, que é melhor. Assim tá bom. Como é que os caras estavam falando que eram esses negócios brancos? Marshmallow, cheio de marshmallow esparramado no mato, no campo. Vamos com o Michelin, gente, só. Deixar onde isso aqui, Fernando? Ó a carretinha, jogar lá dentro daquela... O barracão lá. Tá, beleza. Já tá fazendo, já tá sendo. Vamos pegar aquela carretinha, carregar isso aqui, né? Então. Cadê? Tecnologia de fardos. Eu tava pegando com manipulador telescópico. Tá, vou tentar jogar aqui. Pega fardo redondo. Essa é a Anderson? É, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É. É a Anderson. Não. Ah, sim. É. A AirBn 2000. Deixa eu tentar jogar esse aqui lá naquele buraco. Ah, mas se bem que não tá fermentado, né? Mas... Vai dar. Bom, se bem que eu tenho que passar pela marca que tu largou ele antes que o carregador se pega ele não... Marca? É, no chão. Tá, vou tentar largar no buraco aqui. Opa. Vai largar no buraco do lobo, então. No buraco. Ah, ele aqui. A grama caiu lá embaixo. Largue ele. Meu Deus. Ah, mas ela contou pra o Coisa fazer silage. Você comprou o recolhedor, Fernando? Hum? Tu comprou o recolhedor de pardo ou alugou? Vou comprar agora. Tô vendendo os trens pra dar dinheiro. Tá. Parece que a live tá com delay camuloso. Comprei. O AirBn 2000, né? Aham. Cadê a loja? Cadê que é a loja? Ah, deixa eu ir lá na loja buscar ele. Vamos embalar. Fazer embalagens, meus fardinhos redondos. Deixar tudo embaladinho pra entregar de presente no final de ano, né? Não, né? Então. É pra oveia comer, né? Depois dele cantar. Oi, que susto. Tá alto não, menino. Tá alto não a música. Meu Deus. Obrigado, Simulo. Valeu pra Raid aí. Como é que cê tá, meu jovem? Simula, gamer. Fala comigo. Meu jovem. Tamo aqui, né? Obrigado aí. Tamo junto. Valeu. Tudo certo. Tudo paz. Tudo tranquilo. Só bom. Bom toda vida. Bom demais na conta. Depois de começar a ficar bem bom com o farm, tá tranquilo. Não queria nem conectar no servidor, não aparecia. Coisa de louco. Coisa de louco. Mas a culpa é do Aerotruc. Era que eu falei assim, vou jogar o Aerotruc e aparecer o servidor tudo certinho. Cê comprou a delecionava pro American Truck, Fernando? Não, só vou comprar. Não tiver que ter 90% de desconto. Não tô nem comprando mais nada, né? Já vou... Vai almoçar? Vai almoçar agora, sim? Meu Deus. Agora já, mas tá bom, né? Almoçando agora, tudo certo, tudo paz. Mas eu fiz esse... Eu fiz esse... Essa negócio aí, dessa notificação aí lá pelo... Negócio da própria Twitch agora. Mas não gostei muito, não. Não tem como você tirar do canto, sei lá. Quer dizer, não tem assim, né? Não acabei de configurar ele no meu direito aí. Mas vai dar certo. Bom apetite. Obrigado pela Raid Simula. Todos bem-vindos aí. Obrigado pela presença. Pro Carlos Louco. O Fábio 22. Estamos jogando. Raid Simulinha. Simulinha, né? Opa, obrigado pelo seu follow Luciano. E aí, Luciano? Dezenove, sete, três, quatro, cinco. Vai, vai que esses áudios tá no doze aqui. Tá orando meu ouvido aqui, bicho. Tava passando, tá o cara nos canto. Os áudios. Obrigado pelo follow também. BDS, Léo. Vim pelo Simula. Valeu. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelos follows aí. O pessoal tá seguindo nós aí. Sejam bem-vindos aí. Olá. Bom todo mundo. Antigamente era todo dia. Todo dia. Faiava não. Mas agora, turma, é quando dá. Final de semana, domingo, de noite, madrugada. Tem quem não sabe. Eu sou da mesma cidade aqui com o Simula aí. Irrum. Não somos conhecidos. Já trabalhamos juntos. Irrum. Vamos juntos, senhor. Ele nunca contou histórias de pedágio pra vocês, não? Não. Balança. Não, não. Não, não. Vou contar pra vocês, não? Que isso. Que isso, cara. Minha live parece que tá com um delay cabuloso. Ou é só no meu navegador que tá dando um delayzão? Delezão. Deixa eu ver aqui no celular. Delezão do 1,90m. Eu sou do sul de Minas, Lávaras. Desconheço, Lávaras. 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 Bem pertinho. Bem pertinho aqui. Um ladinho aqui. Aí ela vai o... Vai pra uma hora de live, sério? Meu Deus. E nós já tá jogando, batemos recorde hoje, hein? Não começou a baixar mod nem nada. Foi rapidão. Não, você vê. Geralmente é uma hora só pra começar, né? Aquele dia... Pra começar o jogo, né? Tá baixando mod. Tentando jogar junto. Tentando. É verdade. Vocês são uma vergonha. Alguém da Paraíba? Não, né? Vocês são uma vergonha profissional. Além Paraíba? Ah, tá. Desculpa, eu li errado. Além Paraíba. Essa além da Paraíba? Por que que eu apertei o bolo da Rondônia? A frente da Paraíba é Rondônia? Como é que? Roraima? Além Paraíba. Não sei onde que é, não. Mato Grosso? Não, também não, né? Olha. Fala com o meu exemplo. Onde que fica? Sei, Léo. Qual estado? Além Paraíba. Na Paraíba não, acho que não é. Ó, quem quiser colocar música na live, exclamação, SR. Exclamação, SR. O nome da música ou o link do YouTube direto. O Lobo. Zona da Mata, divisa com o Rio de Janeiro. Ah, positivo. É o contrário de miniatura. Perto de Juiz de Fora. Ah, mas aonde, Nene? A longe, hein? Ah, olha só. Olha só. Olha só. Bem pertinho ali, ó. Bem pertinho de Juiz de Fora. Onde o... Pra Juiz de Fora que... Ou foi o Espírito Santo? Não. Quer dizer, tomar nota não. É, foi Juiz de Fora mesmo que eu... Ô, mano, eu filmou uma facada no bucho, né? Ou na Santa Casa, não foi? Foi isso mesmo. Foi o Fernando. Foi eu. Vai querer largar esses fardos lá mesmo? Aqui em Navas, perto da cidade do ET do Varginha. Eu acho que é fábrica pra fazer silagem. Não sei se é comida pra fazer... Varginha. Varginha. Tem que achar onde que descarrega o... Serra do ET. Serra do ET. Serra do ET. Serra do ET. Comprei. Comprou. Comprou, tá. Tem as meninas já aí, ó. As peludinhas. Peludinhas, peludinhas, peludinhas. É, porque lá naquele buraco que eu joguei lá, contabilizou por coisa e fazer silagem. Fazendinha. Geração fazendinha. Ah, no estoque. Não tem que ser atacante. Toma ação suma. Lábrados eu conheço. Varginha eu passei uma vez. É... Estou a dia que ele tá dentro. Estou a dia que ele qudamo. Estou a dia que ele po-pô. Estou a dia que ele qudamo. Tá, vou largar tudo pras, tudo pras ovinhas fardas então, Fernando. Larga esse tranqueira aí, vai. Tranqueira. Acho que eu vou ter que alugar um web, né? Mafia. Qualquer coisa, tudo. Aluga. Até ainda basta o mapa do Jet Reader, né? Eu não tenho, eu não tenho. Acho que tem no Mod Ruby, louco. Esse é do Mod Ruby, sábio. É, e a tua internet ali, não vai nem precisar clicar pra baixar, é tão grande que é o arquivo. Olha o lugar, o Silvia Cultura ali já vai dar certo. O Silvia. Mas o T-Rex é meio caro, acho que é o lugar, velho. Não, não tem caro nada. Deixa eu lá pegar, onde você quer que pegue, onde você quer que passe ali ali. Tem um punhado de árvore aqui. Mas daí aproveita e corta essas da borda do rio aí também. Depois faz um paisagismo nesse rio, faz uma ponta ali. Porque eu vi que tem só uma ponta pra ir pro outro lado, lá pra baixo. Meu Deus do céu, muita coisa. Deixa eu ver onde é que eu tô primeiro. Tem um fardo. Onde é que eu tenho que ir? Tem um fardo. Pode puxar aí no Google Maps pra você ver. No celular aparece quando tem um solzinho desenhado. Tem um fardo andando sozinho aqui. Pode ser curto, eu prometo não repetir. Onde que eu tô, hein? Onde fica pra aí? Eu não sei. Pra direita, louco. Na minha direita? É. Não é só ir reto não, Quinho? Não. Ah, sem bafo. Pra lá, louco. Isso. Não, aí é o caos, é. Pra direita. Aí, ó. Sobe ali em cima no asfalto e segue pro lado de lá.